Olá, quinta-feira, 1º de setembro de 2022. Eu sou Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Lei promulgada pela presidência da Câmara do Rio quer facilitar o acesso de pessoas com deficiência a uma vaga no mercado de trabalho. Eu não tenho dúvida que a gente ofertar mais oportunidades de emprego para pessoas com deficiência na nossa cidade e é muito importante para essa inclusão seja feita da melhor forma possível. Vereadores aprovam um projeto que obriga a instalação de fraudários em banheiros masculinos, nos shopping centers e estabelecimentos que não têm um local reservado para livre acesso de ambos os sexos. E o Ministério da Saúde proíbe a comercialização de cigarros eletrônicos no país. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição falando sobre mercado de trabalho. A Câmara Municipal promulgou a lei que autoriza o poder público a exigir a contratação de pessoas com deficiência. Essa exigência é para empresas que prestam serviços ou executam obras contratadas pela Prefeitura. Quem não respeitar essa legislação poderá ser multado. O Brasil tem 17 milhões de pessoas com deficiência. Segundo o IBGE, esse número representa 8,4% da população acima dos dois anos de idade. Quase a metade das pessoas com deficiência no país é formada por idosos acima dos 60 anos. A proporção é de uma a cada quatro pessoas com algum tipo de deficiência. Corrigir a desigualdade de acesso ao mercado de trabalho sempre foi um desafio. Os vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro rejeitaram veto total ao Poder Executivo ao projeto de lei que autoriza a exigência de contratação prioritária de pessoas com deficiência por empresas que prestam serviços e executam obras para o município. Eu, como presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, tenho, logo no início do nosso mandato, obrigado muito para a inclusão da pessoa com deficiência na nossa cidade de uma forma ampla. E eu não tenho dúvida que a gente ofertar mais oportunidades de emprego para a pessoa com deficiência na nossa cidade é muito importante para essa inclusão seja feita da melhor forma possível. Com a derrubada do veto, a nova legislação foi promulgada pelo presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado. O número de pessoas a serem admitidas deverá respeitar uma lei federal que obriga a empresa com 100 ou mais funcionários a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários ou pessoas portadoras de deficiência. Isso é importante por um motivo muito simples. Você fomenta as empresas do município na contratação de pessoas com deficiência. Você modifica a cultura a partir do momento que você cria uma lei, você gera um fato novo para a contratação de pessoas com deficiência. Então é muito importante ter dentro desse escopo essa nova lei com uma sanção efetiva para a empresa que, sediada no município do Rio, não contrate a pessoa com deficiência. Bárbara tem 23 anos, é surda, tem deficiência visual e encurtamento dos tendões, o que limita a movimentação. A professora de Libras procura o primeiro emprego. Esse é meu sonho. Eu estou muito triste. Não consegui passar essa entrevista porque as pessoas pensam que eu sou deficiência, sou capaz. Jussara é idealizadora do projeto Somos Todos Especiais e membro do Conselho Municipal em Defesa das Pessoas com Deficiência. A filha dela, Ana Carolina Polidoro, tem síndrome de Down. Jussara acredita que a lei é positiva porque vai ajudar na inclusão de pessoas com diferentes deficiências. Vai ser uma coisa muito boa, porque serão beneficiadas todas as deficiências para serem colocadas no campo do trabalho. Segundo a Prefeitura, 578 vagas foram oferecidas esta semana, destinadas a pessoas com deficiência, para vários níveis de escolaridade, com faixa salarial de até R$ 3.674. As vagas operacionais, muitas vezes, não permitem que qualquer trabalhador com qualquer deficiência possa ser aproveitado. Então, esse é um fator a mais para dificultar a inserção do trabalhador PCD no mercado formal de trabalho. As vagas estão disponíveis nas redes sociais da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e são atualizadas semanalmente. Na última sessão ordinária da semana, os vereadores aprovaram projetos em segunda discussão. Veja na reportagem de Simone Braga. Na sessão plenária desta quinta-feira, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei complementar que obriga a instalação de fraudários em banheiros masculinos, nos shopping centers e estabelecimentos que não tenham local reservado para livre acesso de ambos os sexos. O Parlamento também aprovou, em segunda discussão, o projeto de lei que institui o Sistema Único de Assistência Social do município, Suaz Rio. A proposta tem como finalidade garantir o acesso aos direitos socioassistenciais previstos em lei. O objetivo da proposta é ordenar as ações das políticas de assistência social implementadas no município de acordo com a Política Nacional de Assistência Social. A implantação do Suaz Rio busca a descentralização político-administrativa para o município com a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações no município. Na maior importância da aprovação do Suaz Rio, Suaz é o Sistema Único de Assistência Social, é um avanço tremendo, vereador Carlos Eduardo, presidente, porque só assim nós teremos as políticas públicas de assistência consolidadas na cidade do Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que a campanha de vacinação antirrábica vai se estender por mais duas datas extras, na Ilha do Governador e em Paquetá. No próximo sábado, a vacinação acontecerá na Associação de Moradores do Morro do Dendê. Já no dia 10, será a vez da Ilha de Paquetá receber a campanha de imunização. A meta da Secretaria de Saúde é vacinar até 700 mil cães e gatos contra a raiva em toda a capital do Estado, até o final da campanha previsto para novembro. E você vai ver depois do intervalo. Venda de cigarros eletrônicos é proibida pelo Ministério da Saúde. O cigarro eletrônico está proibido no Brasil. O Ministério da Justiça deu 48 horas para as 32 empresas pararem de comercializar o produto no país. O cigarro eletrônico surgiu em 2003 na China e logo teve grande aceitação no planeta. Os fabricantes vendiam a ideia de que ele ajudaria a afastar o vício nos cigarros tradicionais, responsáveis pela morte de 8 milhões de pessoas no mundo atualmente. Mas, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, pesquisas mostraram que o cigarro eletrônico aumentou em até quatro vezes a chance de criar dependência química para quem nunca fumou. Ele passou a ser uma porta de entrada para o público jovem para o cigarro comum. Então, as pesquisas mostraram que os meninos que começaram a usar cigarro eletrônico nunca tinham fumado na vida o cigarro comum. Tiveram três e meio mais chances de experimentar um cigarro comum posteriormente e quatro vezes mais chances de se tornar um fumante regular de cigarro comum. Então, ele além de não ajudar a parar, ele ainda está ajudando a começar a usar o cigarro comum. Mas os perigos vão além. De acordo com os especialistas, o cigarro eletrônico pode causar síndrome respiratória aguda grave, que provocou a internação de duas mil pessoas nos Estados Unidos. 68 destes pacientes morreram. O dispositivo eletrônico para fumar, como também é conhecido, pode causar problemas graves no coração. Assim como o cigarro tradicional, ele provoca também dependência química, dizem os pesquisadores. O cigarro eletrônico é cigarro. O cigarro eletrônico tem os mesmos riscos que o cigarro tradicional, além dos riscos próprios. No cigarro eletrônico, nós temos associação com ácido benzóico e isso aumentou muito a quantidade de nicotina. Isso faz com que existam partículas ultrafinas, que são partículas menores do que 100 nanômetros. Essas partículas ultrafinas são muito aumentadas no cigarro eletrônico. E elas estão relacionadas com o risco cardiovascular, inclusive risco cardiovascular agudo, ganjínio, infarto, etc. No cigarro eletrônico, além desse risco, tem o risco dos metais que são inalados quando o fumante usa o cigarro eletrônico, níquel, latão, cobre e outros metais. O níquel está 2 a 100 vezes maior no sangue dos fumantes do cigarro eletrônico do que de cigarro convencionais. E o níquel é um carcinogênio ou um cancerígeno comprovado para seres humanos. Agora, o Ministério da Justiça decidiu proibir a comercialização do cigarro eletrônico. 32 empresas têm 48 horas para suspender as vendas. Em caso de não cumprimento, a empresa receberá multa diária de R$ 5 mil. De acordo com a decisão publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, o objetivo da medida é proteger a saúde da população. Com o mesmo objetivo, a Fundação do Câncer e a Associação das Universidades Particulares iniciaram esta semana uma campanha contra os dispositivos eletrônicos para fumar focada nos jovens. Uma pesquisa do Ministério da Saúde diz que uma em cada cinco pessoas entre 18 e 24 anos já usou o cigarro eletrônico. É fundamental que nós consigamos evitar que isso aconteça, criando legislações, apoiando a Anvisa no controle do cigarro eletrônico e no banimento da comercialização desse produto no Brasil. A Fundação do Câncer e a ANUP estão à disposição para maiores detalhes sobre a campanha, podendo ser encontrada na página da Fundação, que é cancer.org.br. Você lembra do estádio aquático onde foram disputadas as provas de natação dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016? Hoje a Prefeitura do Rio anunciou que parte da estrutura do estádio vai ser aproveitada pelo Bangu Atlético Clube. O anúncio da doação foi feito em Bangu pelo prefeito Eduardo Paes e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlo Caiado, da secretária de Infraestrutura, Jéssica Traíri, e do presidente do Bangu Atlético Clube, Jorge Lira. O clube da Zona Oeste da cidade vai receber as fachadas do estádio aquático, a cobertura e parte da estrutura das arquibancadas. O material será aproveitado na sede social do clube e no estádio Moça Bonita, onde o Bangu tem o mando de campo das partidas de futebol. A gente não queria nenhum estádio que ficasse como um elefante branco. Então, o handball e o aquático foram feitos para isso. O handball está se transformando em quatro escolas da Prefeitura, que já estão em obras, todas aqui na Zona Oeste. E o aquático, a gente está fazendo isso, né? Dando uma parte aqui para o Bangu, uma parte para o português, ou seja, reaproveitando tudo. É o que ela chamou de arquitetura nômade. Não é como se fosse um lego. A gente montou tudo como se fosse um lego para depois ser desmontado e utilizado. A retirada desse material será feita por parte do Bangu. Ele vai trazer isso para cá, vai, enfim, utilizar como cobertura de arquibancada, cobertura de estacionamento. Vai aumentar não só aqui no Estádio Moça Bonita, como na sede do Bangu também. Aumentar arquibancada, fazer cobertura de estacionamento lá. Então, é mais uma etapa sendo cumprida do legado limpo. Hoje, nós temos que agradecer à Vossa Excelência essa doação e a possibilidade de nós começarmos a reestruturar o nosso estádio. A escola de samba Linza Imperial também vai receber parte das estruturas do estádio aquático dos Jogos de 2016. A agremiação solicitou à Prefeitura do Rio a doação de materiais isolantes acústicos para atender às obras de correção de vazamento de som na sede da escola, no bairro de Linjo Vasconcelos. O Corpo de Bombeiros aprovou hoje as instalações da Cidade do Roque para a realização do Roque em Rio. A liberação ocorreu após a realização de uma vistoria na área do Parque Olímpico da Barra. Essa vai ser a nona edição do Roque em Rio na cidade onde ele surgiu em 1985. Serão sete dias de shows. A partir de amanhã, com apresentações voltadas para um público amante do metal. O Parque Olímpico da Barra abre as portas para milhares de fãs que vão reencontrar as atrações do festival. A rede hoteleira já tem motivos para comemorar. Para a primeira semana do festival, a média de quartos reservados na cidade chega a 77%. Para o transporte do público até o Parque Olímpico, foi criado o serviço de fretamento a cargo dos organizadores, mas que vai utilizar a pista do BRT. O Roque Express vai sair do Jardim Botânico e do Terminal Alvorada. O bilhete custa R$ 22,00, ida e volta, e deve ser comprado com antecedência pela internet. O BRT não fará o transporte até a cidade do Roque e terá um esquema especial de funcionamento. O público que não vai ao festival deve utilizar as estações Rio Centro e Minha Praia, já que as do entorno do parque estarão fechadas. A emoção promete tomar conta de milhares de fãs a partir de amanhã, quando os primeiros acordes ecoarem pela cidade do Roque. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.Rio e nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista, hoje falando sobre os impactos da tecnologia 5G na medicina. Obrigado pela companhia e até a próxima! E aí